Jonathan, como é que foi a ideia de formar a Liga de Enfermagem? Então, a Liga de Enfermagem foi uma ideia de, primeiramente, valorização do curso. A gente acha que o curso de enfermagem tem que ter mais força que na faculdade e a união dos alunos que vai fazer com que essa força se conscretize. Como é que vai ser o trabalho de vocês na Liga? O trabalho vai ser baseado com enfoque teórico e prático. No enfoque teórico, teremos reuniões quinzenais sobre casos clínicos, discussões de casos clínicos com enfermeiro referência e também a parte prática, que será ações de educação de enfermagem com a comunidade de Vespazia e região. Quantos participantes já tem a Liga? A nossa Liga é formada por 10 acadêmicos de enfermagem de salas diferentes. E pode entrar mais gente? Pode, já aconteceu o nosso processo seletivo. Já temos, ao todo, 26 integrantes, entre coordenadores e membros. Ok. E a partir de quando vocês vão estar atuando? Nós já começamos a atuar, hoje, a inauguração. E a partir desse mês, em setembro, já temos o estudo de casos sobre setembro amarelo. Saúde mental. Bacana. Obrigada, viu? Eu agradeço.